Olá Estelar e sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane, hoje vou trazer o quadro que é o Conversas de Almas, onde eu canalizo mensagens das consciências superiores nas interações amorosas. É uma mensagem de alguém para você. Eu trago como clarificação para quem é a mensagem e quem está trazendo a mensagem para facilitar o discernimento. Essa é uma leitura do início ao fim, precisa fazer sentido para você, não tem escolha de opções, você não precisa intencionar ninguém, será trazido aqui, será contada aqui uma história. Então é muito importante você usar o seu discernimento, o seu filtro e ver se faz sentido, se essa leitura se encaixa com o seu momento. Se não fizer sentido, apenas solte. Eu já tenho alguns quadros gravados dessa leitura. Você pode intencionar a pessoa que você busca uma mensagem e escolher o número. Minhas leituras todas têm um número, se não me engano essa é a 70, eu acho. Então você pode intencionar do 1 ao 70, pensar na pessoa que você gostaria uma mensagem, receber o número e assistir essa leitura. É uma forma intuitiva que você tem de se conectar aqui com as leituras que eu já tenho publicadas no canal. Vamos dar início aos arcanos, aos cortes, vamos ver aqui o que temos de energia para quem é a traz a mensagem de hoje, vamos ver as energias que temos, temos a gratidão, a energia da positividade, temos para quem traz a mensagem a orientação interior e a estabilidade. vamos pedir mais clarificações e mais universo. vamos falar vamos lá vamos lá vamos lá Tchau. Bem, a mensagem de hoje, ela são para dinâmicas que envolvem triângulos, quartetos, amorosos, tá? Eu vejo que a pessoa que quer trazer uma mensagem para você, ela é comprometida, tá? Ela estava ou está, né, quando interage com você, num casamento. E você descobre, para alguns de vocês, esse caso e para outros vocês até sabem, né? Vocês se envolveram sabendo que essa pessoa, ela já era de um relacionamento sério, tá? Nós temos aqui a aliança que fala do casamento, tá? Mas pode ser o noivado, o namoro longo, não necessariamente, né, aquele casamento. Mas há aqui uma relação séria, tá? Então eu vejo que você, essa pessoa, ela está numa relação séria com alguém, independente do formato. E você sofre muito com isso, né? Porque há uma profunda conexão, uma profunda ligação de alma, né? Nós temos aqui o arcano da estrela. Você, essa pessoa, tem uma grande conexão. Se encontram um no caminho do outro por acaso. E há uma grande conexão, uma grande ligação. Você, essa pessoa, é quase que vocês não conseguissem evitar estar junto um perto do outro. Era uma grande atração, uma magnitude muito forte, tá? Você, essa pessoa. Você, no início, sentiu que ela escondia algo de você, né? O arcano da lua fala disso. Mas você é alguém muito intuitiva. Eu vejo que, logo, você pegou, né? Que essa pessoa tinha uma relação com alguém. Mas estava querendo, né? Abrir a relação. Vamos falar assim, então. Eu vou falar que é ele, né? Tinha uma relação séria com alguém e abriu a relação, tá? E você logo descobriu. Mas você deseja colher algo sério com essa pessoa. Deseja fazer parte dessa interação também, de uma forma estável, tá? Então você pode adaptar, caso você seja uma pessoa monogâmica, né? Que quer ter uma parceria, dois, ou se você é poliamor, tá? Existem muitas pessoas que são poliamor, que vivem em relacionamentos com mais pessoas, né? Sérias. Três, quatro pessoas envolvidas numa relação séria, tá? Então você pode adaptar isso também. Só que aqui o arcano da cruz, uma sensação de sofrimento. Eu vejo que você se sente em desgaste, né? Com essa interação, né? Eu vejo que você não consegue, da parte dessa pessoa, espontaneidade. Porque eu vejo que ela, ou ele, acaba te deixando ou de bastidores, te escondendo. Não quer ainda expor, né? Você para a parceria, caso isso aqui seja poliamor. E caso seja monogâmico, né? Essa pessoa, ela faz escondido, né? Não quer expor você para outra pessoa. Você é alguém que busca ter uma visão positiva acerca dessa colheita, acerca dessa interação. Você é alguém que deseja colher uma relação com essa pessoa. E você faz um trabalho de intencionar, pela energia positiva, digamos assim, você estar com ele. Essa pessoa, eu vejo que nós temos aqui o caixão e o urso na energia dele. Eu vejo que a relação dele, independente do formato que está, que seja, não está indo muito bem com a atual. Qual é a estabilidade dele? A parceira onde ele tem estabilidade, ou o parceiro que ele tem estabilidade, não está indo bem. Nós temos o urso com o caixão. O urso traz a conotação do chefe, alguém que quer mandar. Uma pessoa muito autoritária, né? Uma pessoa muito... Eu vejo que ele atribui esse arquétipo da autoritária, alguém que manda, alguém que está chato. Pela parceria, tá? Essa é a energia. E eu vejo que isso faz ele querer, né? Buscar outras oportunidades, no caso, você surgiu, né? E eu vejo que ele está aqui pensando se ele finaliza essa interação, tá? Nós temos aqui a orientação interior. Ele está fazendo silêncio para tomar uma decisão baseada no coração. Não baseada na moralidade. A leitura aqui, ela não faz julgamento moral. Essa pessoa, ela está aqui, nesse momento, vendo o que faz sentido para ela. Continuar numa relação onde ele se sente mandado, uma relação onde a toxicidade não é uma parceria, não é uma desigualdade, ou realmente seguir em amor com alguém. Então, ele está se questionando nesse momento, tá? E nós temos aqui a chave. Ele está encontrando as respostas com sabedoria, porque nós temos o número 33, né? Que fala do mestre. Ele encontrando a resposta acerca se ele finaliza a interação atual que ele está ou não, tá? Então, eu vejo que isso está, nesse momento, na interação de vocês. Vamos ver o que ele quer clarificar para você de mensagem. Vamos usar aqui o tarô. Temos aqui os amantes, né? Os amantes que falam de dúvidas, né? Ou seja, ele tem que fazer uma escolha de caminho. E ele sabe que o que ele escolher é o que ele vai colher. Não tem como ele ter os dois do melhor mundo, digamos assim, né? Então, ele vai ter que fazer uma escolha se ele vai seguir como eu sei ou com essa pessoa. Ele está, nesse momento, tentando fazer uma escolha mais madura, sem tanta impossividade e intensidade. Nós temos aqui o julgamento, que fala de dúvidas também, né? De ele estar, tem que ter que trazer coisas do passado para resolver com essa pessoa. Eu vejo que vocês e essa pessoa e a atual dele ou dela, vocês têm vidas passadas. Então, há aqui um equilíbrio de vidas passadas, tá? O arcano do julgamento fala que ele quer te falar que ele vai mostrar para você, de uma forma inesperada, tá? A decisão que ele vai expor para você, eu vejo que vai ser surpreendente para ele e para você, tá? É algo inesperado. Nem ele estava pensando em tomar essa decisão. E eu vejo que aqui, ele diz, né? Ele quer falar que o romance que sente por você, o carinho, a admiração que sente por você, ele também não planejava, né? Te conhecer ou sentir o que sente por você é algo muito espontâneo. Então, eu vejo que ele não se culpa, ele não se julga por gostar de você, por estar tendo essa interação com você, porque para ele faz sentido. Eu vejo que pegou ele de surpresa, né? Ele se apaixonar por você. Então, ele está nessa... Nessas duas dualidades, né? Eu faço o quê? Então, ele está refletindo. E eu vejo que ele quer trazer uma oportunidade, uma realidade, que faça sentido, que seja bom para todos, né? E faça sentido para ele, seja bom para todos. Quatro de Paus. Eu vejo que ele se sente em celebração do seu lado. Ele gosta muito de estar com você. Temos a Papisa. Ele sabe que você é uma pessoa que está muito bem sozinha, digamos assim, solteira, né? Você é uma pessoa solteira e você está bem com isso. E ele percebe que você é alguém que busca estar numa relação feliz, abundante, comprometida, né? E por isso, ele sabe desse seu desejo, né? Talvez você tenha já exposto para ele qual é a sua intenção de interação. E ele está levando em conta. Porque ele sabe que esse sentimento é correspondido dele e seu com ele. Então, ele sabe que tem que ser tomada aqui uma decisão. Arcano da Justiça. Eu vou clarificar toda aqui a mensagem. E a Rainha de Copas. E o Rei de Espada. Ele fala nesse momento para você que ele está, ele quer fazer uma escolha justa, equilibrada com o coração dele. Então, ele está fazendo silêncio, tá? Talvez ele esteja até um pouco mais introspectivo, você e ele não estejam assim tão em interação nesse momento. Porque ele precisa se afastar para tomar uma decisão mais racional para ele. O Rei de Espadas é quem acha a verdade. Com integridade, quem toma uma decisão certeira. Ele vai ter essa decisão. E ele vai seguir o coração dele. E nesse momento, ele está colocando na balança quem é a pessoa que ele ama. Quem é a pessoa que ele ama. Quem é a Rainha de Copas dele, tá? Eu vejo, sim, que pela conexão de alma de vocês, a tendência é que você seja a Rainha de Copas dele. Aquele amor incondicional. Mas ele quer pôr tudo na balança para realmente ter uma atitude equilibrada, tá? Eu vejo que ele não quer se arrepender do que vai fazer. Então, antes de tomar uma atitude, ele vai pensar muito, redespar, ser muito racional. Ele quer ser justo, ele quer ser íntegro. Ele quer expor a situação para a parceria dele. E ele quer realmente ter convicção quem é a Rainha de Copas dele. A Rainha de Copas é quem traz esse profundo amor. Como a leitura, nós estamos falando sobre você, você saiu com a Rainha de Copas, né? Então, eu vejo que ele está chegando a essa conclusão que você é o grande amor da vida dele, tá? Só que você está colocando tudo na balança, né? Tudo na balança de relacionamento, de vida, de interação, para tomar uma decisão. E ele realmente está fazendo isso com a intuição dele, com o coração dele, tá? Vamos ver o que essa pessoa quer te clarificar de mensagem. Eu vejo que outra mensagem que ele traz aqui, né? É que se ele for casado, né? Tiveram uma relação séria com alguém, ele nunca na vida dele imaginou viver esse relacionamento com você. Nunca. Ele nunca, ele foi até, ele até, ele mesmo foi pego de surpresa tendo uma relação com você. Por quê? Porque é algo muito forte, tá? Mas é algo que traz muita alegria para ele também, né? A interação com você é algo que resplandece ele, tá? Eu vejo que ele, ele quer trazer isso para você. Ó, temos aqui. Vou me comunicar para finalizar o nosso contrato de alma, tá? O contrato de alma aqui pode ser vocês finalizarem as coisas de vidas passadas, finalizarem esse karma onde ele, você e a outra pessoa tem uma relação assim. Quando ele toma uma decisão e ele decide o que ele vai fazer, ele finaliza o contrato. Ou seja, cumprimos o papel, tá? Eu vejo que você e ele e a outra pessoa, os outros envolvidos estarem vivendo. Isso aqui tem a ver com equilíbrio de karma de outras vidas, tá? Então, ele escolhendo o caminho que ele vai seguir agora, finaliza esse contrato. Vocês não vão mais repetir isso, tá? Ele fala, nossa conexão é um laço para a ascensão. Refletimos o amor próprio e o autocuidado, né? Então, ele fala que vocês, a interação de vocês faz ele curar, faz ele levar em amor próprio, em autoestima, em autoconfiança. E ele reconhece que o laço de vocês é para crescimento, é para ascensão. Então, a consciência superior dele entende o porquê que está vivendo isso. Então, eu vejo que ele não faz julgamento, tá? Sobre o que está fazendo. Eu vejo que ele não se arrepende, tá? Do que está passando. Porque compreende que isso faz ele crescer. Vamos ver o que mais que essa pessoa quer clarificar para você. Ele fala, somos quebra de contratos de alma para elevação da própria energia. Ou seja, né? Novamente, vocês estão quebrando, vocês vão finalizar esse ciclo, essa vivência. Essa vivência entenda o contrato de alma, tá? De você, essa pessoa e o terceiro, o quarto elemento. Vocês terem que passar por essa situação delicada para equilibrar vidas passadas. Então, vocês não vão mais levar isso para outra vida, para outra encarnação. Vocês vão resolver isso nessa, tá? Então, vocês estão fazendo essa quebra de contratos. Talvez, em uma outra vida, inverter os papéis, enfim. Então, tudo tem um motivo. Eu sempre acredito assim. Tudo sempre tem um motivo por trás, né? Para cada experiência. Por mais complexo, às vezes, que seja de compreender, tá? Ele fala, vejo leituras de cartas a seu respeito e consulto mancias para orientação, olha. E com o arcano da papis aqui, eu vejo que realmente ele é uma pessoa muito ligada a essas áreas da espiritualidade, da mediunidade. Eu vejo que ele está buscando se orientar de alguma forma. Com oráculos, com arcanos, de outras formas, com outras ferramentas, tá? Eu vejo que ele realmente está querendo tomar uma decisão. Encontrar o que a alma dele quer falar para ele, né? Então, ele está nesse momento assim. O que a minha alma me orienta a fazer? Ele está entrando em contato com a consciência superior dele. Ele fala o seguinte. Vou expor tudo o que não foi dito por mim. Estou planejando a nossa conversa. Então, eu vejo que ele quer expor essa sensação que ele está de querer finalizar o relacionamento, de relacionamento dele estável, sério, comprometido a estar, meio complexo. Eu vejo que ele quer expor isso para você. Quer falar sobre as escolhas de caminho. Eu vejo que vocês tendem a ter uma conversa aí bem pingos nos is que eu falo. Então, eu vejo que para muitos de vocês ele pode estar mais afastado, mais em silêncio. Mas ele vai clarificar, ele vai dizer os motivos. Porque ele está acessando essas respostas dentro dele. E ele fala, né? Sou chama divina. Desapeguei da consciência de alma gêmea. Chama gêmea em relação kármica. Solomão. Então, eu vejo que ele quer dizer para você que ele está passando por esse processo. Esse processo que eu chamo, que é desapegar das consciências das interações amorosas. Ou seja, fazer uma grande cura sobre as relações de alma gêmea, de chama gêmea, de relação kármica. A relação kármica, ela se encaixa na alma gêmea e na chama gêmea. Independente aqui da ligação de vocês. Vocês têm essa pendência. Então, quando vocês finalizam essa pendência, vocês elevam a energia de vocês. Elevam a interação da casa amor de forma individual. E ele está passando por um processo de desapego. Tá? De consciências. A chama divina que fala que ele provavelmente está fazendo uma segregação da sua chama gêmea. Independente se você ou a outra parceira chama gêmea é dele. Eu vejo que ele, nesse momento, entende que para a expansão de consciência dele faz sentido ele ter essa transformação espiritual que eu chamo de chama de junho. Tá? Quando a chama gêmea, o outro gêmeo, que é o seu outro eu, vocês fazem uma emancipação. Não há mais consciência única. Cada um expressa-se em um outro formato. Sem compartilhar de corpo mental, espiritual, emocional e todos os outros compartilhamentos que a chama gêmea tem. Tá? Então, eu vejo que provavelmente ele está fazendo esse processo de transformação. Porque isso ajuda ele a elevar a casa amor. Ajuda ele a ascender como ser. Tá bom? E eu vejo que ele quer falar isso pra você. Que ele é amor. E eu vejo que se ele é amor, ele vai tomar uma decisão coerente com o coração dele. Porque a chama divina, ela segue o amor. O amor. O amor real. O amor verdadeiro. Independente. Ela vai pelo coração. Não vai por moralidade, não vai por regras, né? Por padrões. Ela segue a vontade dela. A vontade que é verdadeira para ela. Tá? Então, eu vejo que ele tende a tomar uma decisão bem coerente acerca da interação com você. Tá? Pelo que eu vejo aqui de tendência da leitura, ele está chegando à conclusão que você é a rainha de copas dele. É o grande amor da vida dele. Tá? Mas aqui ele não disse ainda. Ele está pensando, ele está acessando tudo isso dentro dele. Tá bom, queridos destilares? São essas as mensagens para essa leitura. Eu vou seguir para as clarificações, onde eu trago mais arcanos, mais mensagens dessa pessoa para você. Se fez sentido, na descrição do vídeo tem as formas que você pode ter acesso à leitura. Uma delas é através do Clube Supernova. E outra é através de um aluguel individual. Nesse aluguel individual é colocado o trecho do trailer, um pedaço da leitura de aprofundamento. Caso você queira ver, está disponível no link na descrição do vídeo. E é isso dos celulares. Muito obrigada pela companhia. E até mais. Tchau. 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 Tchau.